Você tá fazendo esse teste aqui ó, de maneira errada. Esse teste é conhecido como glicemia capilar ou HGT, ponta de dedo, destro, depende da região onde você está vendo esse vídeo, mas são todos sinônimos. Eu sou endocologista e percebi que a maioria das pessoas não sabe utilizar esse aparelho, não sabe fazer de maneira correta. Eu separei os 9 erros mais comuns e vou te falar nesse vídeo. O nono erro faz toda a diferença no seu tratamento e quase todo mundo comete. E o primeiro erro, local de coleta. Qual é o local certo pra você fazer? Nessa parte do dedo aqui, pra chegar mais perto, aqui ó. Tá vendo aqui? Nessa região, ó. Se fosse na bordinha do dedo. Porque é mais vascularizado e menos enervado. Vai ser mais fácil de você fazer o teste e com menos dor. Se você ler na bula do medidor de glicose, você vai ver que você até pode fazer em outras regiões, como nessa parte da mão aqui ou na barriga, mas não é aconselhável pelo motivo que eu expliquei. E o segundo erro, tempo de jejum. Se o seu médico solicitou que você faça esse teste em jejum, esse intervalo de tempo tem que ser entre 8 e 12 horas. Se você comer de madrugada, por exemplo, não vai dar esse tempo em jejum pela manhã. Então, o resultado pode vir falsamente elevado. E se você fizer um jejum maior do que 12 horas, esse resultado pode vir falsa, pode vir falsamente reduzido. Dá um valor menor e, na verdade, o teste seria maior. Deu pra entender? Então, entre 8 e 12 horas. E o terceiro erro, limpeza do aparelho. É muito importante, eu vou mostrar pra vocês aqui como o aparelho deve ser limpo. Você tem que limpar o sensor com um paninho, tá? Se ele estiver sujo, essa parte aqui, ó. Você não pode colocar água aqui e também não pode limpar com álcool. Se você for limpar, limpe com um paninho. Isso é muito frequente estragar o sensor. Se for água aqui, estraga. Então, sempre limpe só com um paninho, paninho seco. Ou, se você utilizar, tem que ser aí o álcool isopropílico, que é típico pra esse tipo de sensor aqui. Mas, idealmente, limpa com um paninho que você não se compromete. Erro número 4. Aquecimento das mãos. Se você tiver as mãos geladas, como eu, você precisa aquecê-las antes de fazer o teste. Como é que você vai fazer isso? Coloca na água morna. Porque se as mãos estiverem muito frias, se os dedos muito gelados, pode causar o que se chama de vasoconstricção e pouco sangue pra quem é o local. Então, vai ser mais difícil de você fazer o teste. E se a coleta for insuficiente, o resultado pode dar errado também. Pode dar reduzido ou você pode não conseguir fazer o teste. Erro número 5. Antes de eu te falar o número 5, se você está gostando desse vídeo até agora, não esqueça de curtir. Vamos fazer uma meta de 9 mil likes. E qual é o erro? O número 5. Uso do lancetador. Vou colocar um videozinho aqui em cima pra você ver. Se você olhar o lancetador, você vai ver que ele tem alguns números ali. O que são aqueles números? São a profundidade que vai fazer o furo na pele. Então, se a sua pele for mais fina, você tem que colocar nos números menores. Você vai colocar no 1, por exemplo. Se a sua pele for mais grossa, você vai colocar no 5. Se for intermediária, 3. Então, você tem que testar isso e ver se a sua pele é mais fina ou mais grossa. Porque se você tiver a pele mais fina e colocar no 5, por exemplo, ou no último número, você pode estar fazendo um furo maior do que o necessário. Está sentindo mais dor. Ser mais desconfortável pra você. Se você tiver a pele mais grossa e colocar em números menores, a quantidade de sangue pode ser insuficiente. Pode estar dando errado o seu teste. Erro número 6. Limpeza das mãos. Como se vai higienizar as mãos antes do teste? Vai lavar com água e sabão. Preferencialmente, não utilize álcool. Por quê? Se você fizer o teste várias vezes por dia, pode afinar a sua pele. Se for um uso esporádico, uma vez por mês, por exemplo, ou uma vez por semana, ou só quando você vai na consulta, não tem problema utilizar álcool pra limpar. Mas se for todos os dias, é melhor fazer com água e sabão. Erro número 7. E quase ninguém sabe. Então, preste atenção nesse. Se você tiver anemia, o hematócrito menor do que 30, ou se o seu sangue for grosso, como falam, hematócrito maior do que 55, o resultado pode dar errado. Não são todos os aparelhos que conseguem medir fora dessa faixa. Tá bom? Então, o hematócrito entre 30 e 55, quase todos os aparelhos conseguem medir de maneira correta. Agora, se for menor do que 30 e maior do que 55, pergunte especificamente pro médico se esse aparelho que você está utilizando, se o seu aparelhinho, consegue medir fora dessa faixa, porque muitos não conseguem. Às vezes você tem que fazer alguma tática de medir com a fitinha fora do aparelho e depois introduzir. Mas mesmo assim, tem que conferir pra ver. Então, se você tiver anemia ou sangue grosso, fica aí um asterisco pra você verificar se o seu aparelho consegue pegar fora dessas faixas. Porque se você tiver anemia, o resultado pode dar falsamente elevado. Você tem o resultado e ele dá maior do que realmente é. E se você tiver o sangue grosso, hematócrito maior do que 55, pode dar falsamente reduzido. Dá um resultado, mas na verdade o resultado é menor do que aquele que você está mostrando ali. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Número 8, margem de erro. Qual é a margem de erro aceitável pra dizer que um aparelhinho está funcionando de maneira correta? 10%. Então, por exemplo, você fez um teste no aparelho, logo na sequência fez com outro aparelho. Essa diferença tem que ser menor do que 10%. Vamos supor, se no primeiro aparelho deu 100, no segundo aparelho, esse resultado tem que vir entre 90% e 110%. 10% pra mais ou pra menos. O mesmo vale pra glicemia de jejum, aquele exame que você faz no laboratório. Se a diferença for maior do que 10%, algum vai ter errado. E isso pode impactar diretamente no seu tratamento. Então, o mesmo exemplo de 100% pode variar entre 90% até 110%. Tá bom? Preste atenção nisso. Erro número 9, e esse erro que eu falei que quase todas as pessoas fazem, que é não utilizar o aparelhinho, o medidor de glicose, a seu favor. E como você faz isso? Você tem que relacionar com os alimentos que você come. Então, por exemplo, se você viu que naquele dia o teste deu alto, você tem que ver o que você comeu pra conseguir relacionar o que no seu caso aumenta. Por exemplo, eu tenho um paciente que quando come abacate, ele fala que aumenta muito. Então, nesse caso, ele vai evitar o abacate, que é praticamente uma fruta muito boa pra diabético. Outro paciente fala que aumenta quando ele come tomate. Outro alimento muito bom. Então, cada caso é um caso, nós damos recomendações gerais, mas você precisa conhecer o seu corpo, saber o que acontece no seu caso, pra conseguir ter o melhor controle. E você já percebeu que tem algum alimento que aumenta mais? Ou outro que não aumenta tanto? Coloca nos comentários aqui, coloca qual alimento que mais aumenta no seu caso. Se você não está fazendo isso, comece a fazer hoje. Comece a relacionar e anote. Faça um caderninho e coloque os alimentos que mais te prejudicam pra você evitar. Isso é fundamental no controle. E quando o açúcar no sangue fica muito baixo, você sabe o que fazer? Na hipoglicemia, a grande maioria das pessoas não sabe, faz de maneira errada. Eu já fiz um vídeo ensinando qual a conduta correta quando você tem uma hipoglicemia. E é esse vídeo aqui, ó. Eu deixo como sugestão pra você assistir e aprender. Um abraço!